O objetivo aqui hoje é a gente visitar as instalações, percorrer os leitos, a pediatria, os consultórios, a enfermaria. E a ideia é que esse é um dos hospitais mais importantes que o Estado tem, que trata não só pacientes de Fortaleza, mas de todo o interior do Estado do Ceará, principalmente com pessoas com problemas de doenças infecciosas. É a única unidade que recebe pacientes de hospital público aqui no Estado do Ceará, aqui em Fortaleza. E a minha vinda aqui hoje é no sentido de nós vamos fazer aqui uma grande reforma no hospital. O hospital precisa de melhorias para receber melhor, ampliar os espaços para atendimento da população. Não só na chegada aqui na recepção, para o atendimento na pediatria. O Estado já comprou uma casa aqui vizinha também, uma casa, uma propriedade aqui vizinha para ampliar o hospital. Então, a partir de hoje, a secretaria, juntamente com a equipe do hospital, eles vão sentar para elaborar a ideia da reforma do projeto aqui, para a gente fazer uma grande reforma para entregar esse hospital. O doutor Cabeto, inclusive, já está negociando também um outro espaço para que a gente possa transferir provisoriamente uma parte do hospital, para que a gente possa fazer a reforma rapidamente, porque fazer uma reforma com o hospital funcionando é mais complexo, demora mais. Portanto, a minha vinda aqui hoje é para conhecer o hospital, as dificuldades do hospital, convencer muito, mas queria fazer um resisto. Eu queria aqui parabenizar todos os servidores da área de saúde aqui do hospital. Esse é um hospital que atende milhares de cearenses, que acolhem pessoas que precisam da extensão de uma mão acolhedora porque sofrem com problemas na área de saúde. Nós precisamos melhorar esse ambiente. Tanto hoje pela manhã, eu tive a reunião com o doutor Cabeto, nós decidimos colocar o que for necessário para a gente entregar o hospital São José para um grande hospital, com as condições adequadas, climatizadas, todas as suas enfermarias, suas áreas para a população, nós vamos fazer. Então, agora que a pressa é a gente poder concluir o mais rápido possível aqui a decisão da reforma e a gente poder iniciar o mais rápido possível e entregar esse grande hospital. Mas faça um registro a todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, os auxiliares, o pessoal da limpeza, todo mundo, pelo grande trabalho que prestam aqui para esse hospital, que é um patrimônio, que, aliás, vai completar 50 anos. São 50 anos do Hospital São José, então, presente para o Hospital São José e para a população de Fortaleza do Ceará, é uma grande reforma para deixar o hospital bonito, adequado, para acolher e atender bem os seus pacientes. Portanto, parabéns, doutora Tânia, parabéns, doutor Edson, parabéns em nome de toda a equipe do hospital. E aqui é um anúncio que nós vamos, o mais rápido possível, iniciar aqui uma grande reforma aqui para deixar o hospital bonito, para atender melhor as pessoas aqui no Hospital São José. Tá bom? Um abraço e vamos ao trabalho. Obrigado. É, gestão. É, gestão. Obrigado.